Bom dia, amigos. À medida que nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, a partir dos anos 1970, passou a alertar a todos nós sobre o prevalecimento da sex, da knowledge society, sociedade onde o capital é o conhecimento e sharing economy, a economia onde as empresas se organizam no formato sharing, de compartilhamento, de parcerias, muitas pessoas caíram na tentação de confundir conhecimento com erudição. E aí, em determinado momento da sua história, Drucker escreveu procurando acabar com todas as dúvidas e confusões, dizendo o seguinte, aspas, No passado não se falava sobre um homem ou uma mulher de conhecimento. Falávamos de uma pessoa educada. As pessoas educadas eram generalistas. Sabiam o suficiente para falar, escrever e compreender sobre muitas coisas, mas não o suficiente para fazer o que é que fosse. Como dizia um velho ditado, você quer uma pessoa educada para compartilhar um jantar, mas jamais ficar sozinho com essa pessoa numa ilha deserta, onde precisa de alguém que saiba como fazer coisas. O que hoje consideramos conhecimento, conhecimento é o que se prova em ação. Conhecimento é informação eficaz, em ação e focada nos resultados, fecha aspas, foi o que nos ensinou nosso mestre, ou seja, Know e How, saber e saber como colocar em prática, saber como executar. Bom dia e até amanhã.